E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Tranquilo? Polêmicos, espanholistas e são felizes da vida. Esqueceram até que eles estavam lagados. Mas vamos começar, né Dark? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O Aron do Miguel, ele pergunta, é de comer isso aí? Você pode responder como você quiser. É, cara, depende. Vai saber o gosto dele, né? Cada um tem o gosto que quer, comida peculiar, sei lá. Próxima pergunta. É possível ser rico? É do Renato Ribeiro. É possível ser rico? Só levantar cedo todo dia, trabalhar, que você consegue, cara. Vai demorar pra cacete, mas você consegue. Fica a dica. Lucas Nascimento perguntou... Eita, cara, peraí que meu EDM que é falsificado tá dando coisa daqui. Lucas Nascimento tá perguntando... É possível numa atualização futura poder trocar de itens, fazer troca de itens, cartões, armas ou até mesmo uniformes, hein? Troca de itens com players? Existe um projeto da ING que é o seguinte, é o código de troca, certo? Só que esse código de troca vai funcionar da seguinte forma. Vai ser um cartão de cash e o player que vai trocar, ele vai ter que pagar em cash tanto pra trocar, ou seja, pra tirar da conta dele pra jogar na outra e o player que vai pegar também vai ter que pagar pra receber. Então vai ser... vai existir, mas vai ser uma coisinha um pouco cara, entendeu? Não sei nos outros servidores como vai ser o preço, mas pra gente aqui não vai ser um... Vai ser um pouquinho salgado e vai depender do item também, entendeu? Vamos supor que a pessoa tem duas peças do anjo, ou então ele tem a peça masculino e feminina, e ele tem a... o masculino e tá com a feminina parada, ele quer vender. Ou seja, você já levou esse plano, esse planejamento lá pra... Já é? Da Sex of Five, né? Pra ver... Na verdade não, na verdade esse plano ele é dos desenvolvedores, entendeu? Ah, entendi. Porque eu me lembro de ter visto isso aí antigamente do mar. Lembra? Tinha lá, sei o que lá de troca. É, código de troca, já existe a ideia, só que eles ainda não implantaram em nenhum servidor. Pô, velho, seria tão massa, ia fazer as pessoas trabalharem mais, né? Tipo, ah, eu tenho dobrado, que bom eu tenho dobrado, vou vender. É porque o seguinte, pra chegar nesse nível, o jogo tem que estar num nível de segurança muito alto, entendeu? Pois é, tem isso também. E infelizmente, a gente tem perguntas aí que... Então vamos dar continuidade, vamos dar continuidade e você vai responder conforme, beleza? Que assim a gente não delonga nesse segundo, só uma pergunta. Vamos lá. Dark, tá me ouvindo? Tô, pode lá. Como aí muda aí. Vamos lá. O Cesar Paz está perguntando, armas para ouro vai ser permanente? Eu acho que em relação a esse update que vai vir aí. Olha, é... Vai ser armas, cache vai vir de ouro? Sim, vão ser permanente, só que ainda está em estudo ainda. A gente não sabe de que forma vamos fazer para essa arma chegar para os players sem afetar. Porque esse problema de hacker, se a gente dá uma arma de cache considerada um pouco boa para uma pessoa que está usando hacker, ele vai ficar tipo um deus no servidor. Mas é relativo. Porque, porra, uma MK14, full cache e uma Desert Sky L na mão de um hacker é a mesma merda. Não, porque você tem a qualidade da arma. A única coisa que eu acho que teria diferença é porque o cara que ia MK14 ia se esconder disso. Ele ia... Não, eu tô com arma fuderosa, rapaz. Se o cara já tá usando hacker, você entendeu? E a arma, ela é boa. Então vamos dar tipo a faca e o queijo para o hacker. Então a gente tá estudando como prejudicar eles, entendeu? Não o player que joga normal... Por que vocês não voltam com o sistema de level nas armas? Essa é uma ideia que eu já coloquei em pauta, estão estudando e... Essas armas? Não, eu já coloquei, já coloquei. Eu dei 10 ideias. A gente tá estudando qual é melhor. Porque também não adianta prejudicar muito. Porque a gente... A ideia dessas armas virem pra cá já é fazer com que os players que não tem condição de colocar a cache, ainda mais agora que o cache subiu de novo, voltarem... E os players incentivados a jogar mais sério, né? Tipo, ah, eu porra, eu gosto tanto do jogo, vou inventar o jogo. A atenção é o seguinte, não é só o player que coloca a cache. A gente tem que colocar um player pra aquele player que coloca a cache matar, entendeu? Então é assim que funciona. No caso... Vamos fazer os players que não usam cache pra jogar dentro do servidor. Porque uma pessoa que entende do jogo concorda com o que eu vou falar agora. Claro, as armas em cache em si, elas não são... Elas têm uma diferença, mas sem a modificação que vai ser de cache, elas não são muita coisa. Exatamente isso que eu ia falar agora, tá ligado? Então, a pessoa que tá condenando a nossa ideia por causa disso, ela não tem essa visão. Você entendeu? Ela não tem essa jogabilidade aí. Então, quem é... Mas as pessoas que estão condenando a ideia inicialmente foram só as egoístas. Aquelas pessoas que, tipo, estão dizendo... Porra, gastei um rio de dinheiro até agora e essas porras vão jogar tudo de graça, que nem fizeram no NA. Então, mas só que a diferença é o seguinte, a nossa tem... Essa é uma informação de primeira mão pra vocês. Olha, galera... A loja de cache, ela vai ter uma mudança muito forte, entendeu? Então ninguém vai perder nada. Ou seja, eu suspeito que vocês vão colocar itens fulerosos pra vender, né? Tipo, e vai deixar os mais ou menos assim pra obter, né? Tem muita coisa aí que vai vir, muita coisa legal. Então, tipo, quem tá pensando desse jeito, agora tá com essa ideia. Mas lá na frente eles vão entender o porquê que a gente fez isso, entendeu? Beleza. Então vamos dar uma continuidade aqui, que na certa vai ter algumas perguntas que vai perguntar exatamente isso que você quer falar. Então vamos lá. Vê só, aqui o Cypher Washington tá perguntando uma coisa muito indiscreta aqui. Ele tá dizendo... Cara, se ele fosse uma loira do Zóio Verde, mesmo assim eu não chuparia, porque eu tô casado, então não rola. Vamos lá, vamos pra próxima... Peraí que deu um... Pronto, no caso, a Loli Mendes tá aqui dizendo o seguinte... Acho que seria bacana se tivesse um modo do tipo de vender coisas no jogo como armas e roupas. Exatamente aquilo como o cara ali em cima pediu, que é o Lucas Nascimento. Já tem um modo presentear, né? E é proibir trocar apenas e vender. O que ele acha sobre isso? Ele já deu opinião, Loli. Então vamos pular a sua pergunta aqui. Vamos lá pra alguma pergunta que interessa aqui. Pronto, tá aqui. O Edith Ramblin tá perguntando... É verdade que o jogo vai ficar em português? É o seguinte... A ideia inicial é o jogo ficar em português e espanhol. No menu inicial do jogo, a gente vai... Já estamos fazendo uma interface pra que o player, tanto o BR quanto o Bingo... Tanto o BR quanto o Gringo... Ele poder escolher, optar qual versão ele quer do jogo. Se ele quer ir. Massa. Você entendeu? Se ele quiser ir em espanhol, ele vai lá e muda em espanhol. Se quiser em português, ele vai e joga em português. Então se o cara que for BR e quiser jogar em espanhol, ele vai poder também. Mesma coisa, o espanhol que quiser jogar o jogo em português. Vai ter as duas coisas no mesmo jogo. Ai, galera, interessante, né? Vai ser massa. Agora, uma coisa... Eu vou aproveitar a pergunta desse rapaz. Eu acredito que não vai ter uma pergunta desse tipo. Mas você ainda sabe que o nosso rádio, o nosso jogo, ainda é todo errado, né? Tipo, a gente dá um comando no rádio, na escrita é uma coisa, na voz é outra. Tem alguma previsão de consertar isso? Ó, previsão de consertar não tenho. O que eu tô tentando fazer é deixar eles em inglês. Você entendeu? Só que não vai rolar muito legal. Não vai ficar muito parecida a tradução com a fala em inglês deles. Entendeu? Porque ou a gente pode deixar em japonês ou a gente deixa em inglês. Como a língua, o inglês, ele já tá virando uma língua universal, a gente vai deixar em inglês. Só que não vai ficar perfeito. Porque, tipo, o espanhol, ele tem umas falhas, entendeu? É... É... Então, é... E o nível do espanhol, ele não é tipo... Ele é que nem o português aqui no Brasil. São vários países, só que os espanhóis é diferente, entendeu? São vários espanhóis. É o castelhano, né? No caso, o que ele tá falando. Então, então... O pessoal fala castelhano, né? Nem espanhol, que a gente engloba, né? Tem gente brasileiro que lê e ouve a bala, pra gente tá errado. Mas pra alguém lá fora tá certo, entendeu? Então, esse é o problema. É ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar rezando pra que o dia algum... Sei lá, os caras vão simplesmente fazer a própria dublagem. Vão enfiar a tradução certa aí. Como era no NA. No NA fizeram isso. Botaram... Tinha uma roça lá, sotaque roça lá, que era a minha paixão, velho. Mas vamos dar continuidade. O Lucas Souza, ele tá perguntando alguma coisa que eu não entendi. Talvez você entenda, Dark. Ele tá dizendo, eu quero uma Toro. Pode ser... O que é Toro? Cara, não é preciso do dicionário que ele usa, porque eu também não sei. Porra, é um Toro, velho. Vamos pular, então, essa porra. O Revoltas MR, ele tá dizendo aqui, ó. Quando vai começar a banir os hackers? Eu vou deixar você responder essa. Não vou nem falar. É o seguinte, galera. O pessoal tá reclamando bastante. Que a empresa não tá tomando atitude. Que os hackers estão no chat acabando com o servidor. Acabando com tudo. Galera, é o seguinte. A empresa, ela tem contrato. Tá? E nesse contrato, somos obrigados a respeitar o antivírus que é o X-Trap. Então, não podemos modificar esse anti-cheat. Antivírus, eu falei errado. Né? Você pode ver que o Hazard Ops, o ZMR da Emás, e até mesmo o chinês, eles usam, todos usam o X-Trap. E todos tem hacker. Então, assim, o que tem que acontecer pra funcionar, todas as empresas que contrataram o jogo, se juntar e pedir pro desenvolvedor deixar cada empresa ser independente com o seu anti-cheat. Você entendeu? Cada um trabalhar com a forma que quiser. Mas, por enquanto, como eles fizeram, é tudo um contrato que não pode ser quebrado. Você entendeu? Não pode mudar. Tá? Tamo montando um esquema pra acabar com os hackers? Tamo montando. Só que aí que tá. O pessoal, às vezes, me condena bastante por causa disso. Só que assim. Eu falando como... Às vezes eu deixo me levar como player. Esqueço da ajuda como GM. Você entendeu? Quando eu peço pro pessoal que eu preciso de ajuda, você entendeu? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me digam como que esse hacker funciona. Você entendeu? Porque assim, são várias formas. A gente tá quebrando um pouquinho cada uma. Você entendeu? Todo dia a gente faz um injetor parar de funcionar aqui, um hacker parar de funcionar ali. Os hackers freak, o pessoal falou... Aí os caras vão lá chorar no fórum e... É, pô, parou aqui, caralho! A AXS 5 já colocou a Interpol no caso. Entendeu? Então é assim. Nossa! A pessoa que estiver revendendo o hacker, logo vai tomar no nariz. E assim, tem uma pessoinha no servidor que no início todo mundo achava que ele não era nada, isso e aquilo, só que caiu no ouvido de algumas pessoas grandes da empresa, que ele tá passando o hacker pro pessoal a um preço razoável. E esse fulano que tá fazendo isso daí vai se resolver com polícia federal. Entendeu? Porque assim, a empresa... Não pode falar nome, né? Não posso, infelizmente eu não posso. Só que assim, a empresa não é boba. É o negócio dela. Ali tem gente que trabalha, tem gente que tem um emprego, você entendeu? São vidas que dependem da empresa. Não é tipo... A gente que... Os players veem como uma forma de diversão. Quem tá dentro da empresa vê como um negócio. Você entendeu? E o que que acontece? Os hackers são como se fosse... São... Não são apenas ladrões. Você entendeu? Eles tão acabando com o emprego dessas pessoas. Certo? Por isso que a empresa tá fazendo... Não só a Xizocin, todas as empresas, até onde eu sei, todas já estão tomando atitude. E aquelas propostas que os próprios jogadores estavam pedindo pra colocar? Do tipo nível no oficial, tá ligado? Já implementaram, né? Que eu não andei jogando no oficial, mas... É isso que a gente olhou essa... Essa... A gente... Com muito carinho, a gente fez um debate sobre esse assunto. Se funcionasse, o E-Mence não teria mais hackers. Concorda? É, exato. Mas o... Então não... É... A parte... Não adianta a gente tampar o sol com a mão, sendo que o sol vai passar pelo meio dos dedos. Você entendeu? Ou a gente cobra de uma vez pra não se queimar, ou então a gente... Você entendeu? Por isso que a ideia é atacar não só os hackers. Os hackers vão ser banidos? Vão ser banidos. Podem ficar sossegados. Quem tá tirando onda, quem tá falando merda, fazendo... Toda essa palhaçada, você entendeu? Vai rolar o IPBlock ou não vai rolar? Não. O IPBlock é o seguinte. A empresa, a Xizocin, ela não trabalha com o IPBan. Porque ela não quer. Porque ela não quer. Tá? Ela não trabalha. Certo? Então é... Protocolo de empresa, você entendeu? É uma coisa... Eu já falei, já pedi 300 vezes, porque até então a maioria dos hackers que estão no servidor hoje, são hackers que foram banidos, mas que voltaram. Só pra fazer o quê? Pra prejudicar. E a gente sabe quem são, né? A gente sabe. Só que aqui no final eu tô falando, mais cedo ou mais tarde, a casa deles vão cair. E não é só... Eles não vão perder só a conta. Você entendeu? Como eu disse pra vocês, tá rolando aí um processo. Você vê que tá rolando já um processozinho pra pegar. E a gente conhece onde é que essas pessoas moram, né? Porque o servidor... Sabemos onde é que essas pessoas moram. O servidor, ele não é só da Xizocin. Então, a mesma pessoa que consegue, que pede um hacker pro jogo do ZMR da Xizocin, ele vai conseguir usar esse hacker no servidor do ZMR, da IMAS. Mesma coisa, azar de outros. Então, a pessoa que tá mexendo com isso não sabe a proporção do que é o ZMR. Você entendeu? Eles não sabem quem é a INGPay. Você entendeu? Eles não sabem. Estão brincando com o perigo. Por que que a INGPay até agora não deixou trocar o Antisheats? Porque os caras sabem trabalhar, velho. É uma empresa de quase 30 anos. Você entendeu? Então, velho, quem tá mexendo com o hacker agora, eu não vou falar nada. Quer mexer, mexe. Você entendeu? Não vou debater. Cada um faz o que tem pra fazer. Só que, aquele ditado. Quem tá plantando vento agora, vai colher tempestade. Você entendeu? Hum, belíssima. Tem coisa feia vindo aí. Você entendeu? É só o que eu tenho pra falar. A única coisa que eu posso falar é isso. Quem tá usando o hacker. Você que não usa hacker, parabéns. Você entendeu? Continua assim. Vamos trabalhar pra manter o servidor melhor pra você. E pra os outros também que não usam. Pra ter um melhor servidor enquanto durasse. Você entendeu? Trabalhar pra deixar ele filé. Você entendeu? Agora esses Zé Ruela que tão fazendo isso, vai cair a casa, cara. E vai cair bonito. Não vai cair só de banda e conta, não. Você entendeu? Pronto. No caso, aproveitando aqui. No caso, vocês estão esperando o que? Exatamente. Pra começar a banir, no caso, esses caras de vez. Vocês estão tentando identificar onde é que eles estão morando, né? No caso, pra rolar um processo em cima desses caras e eles pararem de ser criações, não é? Não, já sabemos todos os IPs, tá? Todos os IPs dos hackers. Só que assim, a luta agora é pra saber da onde tá vindo os hackers. Já tem alguns sites bem conhecidos que já foram intimados, tá? E vão parar de prestar suporte pro hacker do ZMR. Alguns sites que eu não posso falar também, infelizmente. É, senão o pessoal vai lá. Receberam intimação e vão parar de trabalhar com o hacker, vão parar de dar suporte. Você entendeu? No caso, eu andei sondando algumas coisas, vim disseram outras. Eu tô meio por dentro já do que tá acontecendo já lá. Os caras já estão com medo, já. Não, vamos trabalhar mais com esse servidor da ONU só pra ir e meia isso aqui que o cabaré tá feito. Exatamente, porque é um crime, você entendeu? Não é só porque é pela internet que é um crime, você entendeu? E como é um crime que é pela internet... Crime virtual. Hoje dá cadeia em uma porrada de país. Só no Brasil que ainda é esse cabaré todo. E é polícia federal, você entendeu? Então, eu só tenho pra falar isso. Se a pessoa que tá passando esse hacker pra todo mundo aí for descoberta, eu não quero entrar na pele dela. Então, vamos dar continuidade aqui, porque tem muita pergunta sobre hacker aqui. Vamos lá. Olha, o Rafael Figueroa tá aqui, dizendo aqui o seguinte, ó. Como foi que se tornou GM? Como exatamente conseguiu isso? Recomendaria para alguém, sim, não ou por quê? Olha, como que eu me tornei GM? Foi o seguinte, quando o servidor do Marcos fechou e a gente foi para o Emassa, aconteceu tudo aquilo. Eu fiquei sabendo, eu fui uma das primeiras pessoas que ficou sabendo sobre o servidor que abriu na Emassa. Tanto que eu e o Femani abrimos o grupo assim que nós ficamos sabendo. Você entendeu? E no caso, na época, a empresa não tinha BR trabalhando pra elas. Entendeu? E iam liberar o IP. Eu lembro da época. Sim, entendeu? O que aconteceu? Eu, como eu tava ali ajudando e tal, eu não sou muito conhecido no Mars, mas eu joguei o Mars desde o Betas, entendeu? E eu sabia bastante coisa. Então, eu fui ajudando eles ali meio por baixo, entendeu? Por baixo dos panos, falando, ó, não é assim, é assim que faz. Você entendeu? Escuta o BR, porra. É, então, principalmente na parte do beta. Aí foi quando o jogo lançou mesmo, que saiu do beta, que eles fizeram o convite pra mim. E como eu vi que eu sabia bastante, que eu tinha bastante coisa pra ajudar, bastante coisa pra fazer, eu aceitei. Você entendeu? É legal ser GM? É. Só que, assim, é muita dor de cabeça. É. O pessoal é muita crítica, tá? O pessoal não sabe. É porque, assim, você faz uma coisa que pouca gente sabe o que você tá fazendo. Entendeu? E, assim, é muita crítica. Você tem que ser uma coisa muito pesada, tanto no jogo quanto... Às vezes a gente recebe alguns puxões de orelha, você entendeu? Mas, às vezes, é coisa que não existe, coisa que o pessoal inventa, só que a gente descobre, a gente consegue passar por cima, só que é difícil, tá? É legal ser GM, eu recomendo sim ser GM, se um dia vocês conseguirem ser GM de algum jogo, vai com tudo. Só que estuda bastante pra saber qual o jogo que vocês vão pegar pra tomar conta, porque... É... É... Pauleira. Beleza, Dark. Então, vamos pra próxima. Henrique Santos tá perguntando. As armas que estão por vir na loja de ouro serão por dia ou permanente? É, você já respondeu isso. Galera, serão permanentes. O Dark já respondeu. O Henrique Turturro, antigo Henrique, filho da... E como banir o tape? Ele usa hack, recomendo o banho IP pra ele tomar, pra ele ter que formatar o PC, ele tá dizendo. Cara, isso daí é briguinha de marido e mulher, né? Não pode fazer... Com certeza. A Lulule tá perguntando. Em um futuro próximo, chegará anjo e rugido na loja? Abrirá novos mapas de insano, missões, modificações no ouro ou rap? Pô, modificação no ouro e rap vai ter, sem dúvida. Missões, a gente já tá programando já pra lançar bastante missão de novo. E falar em missões, seria interessante vocês colocarem missões e armas permanentes nessas missões, né? Bota aquelas missões bem fuderosas, tá ligado? Deixa o cara um mês lá, trabalhando. É que a gente já tá trabalhando, colocando as armas legais no ouro. Então, assim, pra fazer o pessoal jogar pra conseguir os ouros, porque essas armas não vão ser baratas, a gente vai colocar nas missões o ouro. Então, não adianta a gente colocar a arma permanente na missão, sendo que ela já vai estar na loja. Entendeu? Então, a ideia é fazer bastante missão pra fazer os... A ideia inicial disso é o que eu falei pra vocês. É fazer com quem não tem condição de colocar o cache, vir pro servidor e começar a jogar. Pra dar volume pro servidor, entendeu? Pra fazer com quem vocês tenham um frag, entendeu? Independente de quem seja ruim ou bom, entendeu? Essa é a ideia, entendeu? Só que quem é cacher que gosta de colocar o cache, tem também, pode ficar tranquilo, vai continuar o nível de cache, vai subir a loja, vai melhorar a loja, vai ficar tudo top certinho. Então, vocês não vão se arrepender de nada. Ela também tá perguntando se chegará anjo e rugido da loja. Rugido, eu não lembro o que que é. O Rugido de Leão é aquela arma PVE, aquela tira... Acho que é o nome dela. E assim, é... E anjo? Ela quer anjo na loja? É, não, pode ser que venha, pode ser que não. Depende do... Vai ser umas promoções relâmpagos, né? Vai depender do... É, isso. Galera, a gente tá faltando pra fechar o mês. Bota aí anjo na loja. É a mesma coisa como se fosse o Ark Cannon, entendeu? Você ficou por algumas horas. Porque são roupas, são armas que tiram o balanço do servidor, entendeu? Então, é... É, e se todo mundo tiver, vai ser complicado. É, você imagina se todo mundo tiver de full anjo, com um tirante gore e uma... Arquicannon, aí não vai existir mais insano. Todos os mapos vão ser praticamente fáceis. Por isso que eles estão modificando os insanos. Vocês podem ver que muita coisa mudou. Ficou mais difícil, alguns bichos que não corriam agora correm, derrubam com uma pancada só. Por causa disso, você entendeu? Porque essas armas, elas tiram um pouco o balanço do servidor. É, e exatamente isso que você dá pra notar pelo chinê, né? Quanto mais armas poderosas vão colocando, mais desafios eles vão botando também nos mapas que eles vão criando. Não, mas vai vir sim, vai vir mapas insanos. Pode ter certeza. Ah, tem. Todo mapa... Aquele do submarino mesmo, no insano. Misericórdia, meu Deus do céu. Todo mapa dos EMR tem insano. É, todo mapa. Só que eles vão desbloquear aos poucos, né? É, né? Pronto, vamos aqui pro próximo. O Michel Thiago, novamente do Cypher Machine, ele tá perguntando assim, ó. Quando que essas armas todas virão para a loja de crédito? Que dia vai vir esse update? Olha, é... Essa é uma informação que eu não posso passar pra vocês, infelizmente. Mas tá pertinho, tá pertinho. O Cauã Martins, ele tá perguntando. Vai ter ban por IP ou MAC? Sim ou não? Não, a empresa não trabalha com... Já respondeu. E ban por MAC também é muito difícil uma empresa que trabalha com IP ban por MAC, né? Deram ban por MAC lá na galera lá que bugou conta lá na linha. Quem bugou mais de três contas tomou ban por MAC. Então, mas eles já voltaram. A maioria já voltou. Voltou por safadeza, né? Não existe ban, cara. Esse é o ponto, entendeu? Tem que combater o hacker, tem que combater o bug, tem que combater o erro. Exatamente. O ban não existe. O ban, ele é o quê? Ele é pra aliviar o tipo, igual uma pessoa que gastou... Tem um fulano aí que tomou ban na conta dele. O infeliz já tinha gastado míseros 1.200 reais na conta dele. Nível 53, tomou ban, perdeu tudo com o dinheiro. E aí? Tempo perdido, dinheiro. É. É, dói, cara. Então, infelizmente a pessoa tem que colocar na cabeça, entendeu? Agora esses que estão fazendo fake aí pra jogar, pra atrapalhar o servidor, vão tomar no nariz. Entendeu? Porque estão fazendo pra prejudicar a empresa. A empresa não vai deixar quietos daí, não. Três perguntas, responda rápido. Somente com a palavra. Ramon Henrique tá perguntando aqui. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Sony ou Microsoft? Sony. LOL ou Dota? Nenhum dos dois que eu não jogo esse jogo. O Ronaldo Garcia não tá perguntando porra nenhuma, mas tá falando aqui. Que... 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 Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez, né? E ainda bota com muito amor, Ronaldo Garcia. Não, não, não. Fala, não, não. Não tem. O Paulo Henrique, ele tá perguntando. Tá favorável? Faz o sinal do Hang Lose. Põe aí depois, você põe o Ronaldo. Só eu vou fazer você botando o Hang Lose aqui. Naquela do Will Smith que eu não vou fazer. Ah... Explica mais uma vez sobre o rolo do X-Trap. Tem gente que ainda não sabe. E eu acho que você já explicou, né? Já, já expliquei. Mas então responde só com as vantagens e desvantagens de CGM da Sex of Five. Seja sincero. As vantagens e desvantagens de CGM da Sex of Five. As vantagens. Diga lá. As vantagens. As vantagens é porque você pode expor a sua opinião que eles ouvem. Eles vão correr atrás. Eles vão falar se a sua ideia é bom, se a sua ideia é ruim, se a sua ideia é uma bosta. Eles falam também. Eles falam. Já chegou assim pra tu? Dark, vem cá, rapaz. Já não. Já falaram. Já falaram. Vem da tua ideia, velho. Já falaram. Falaram pra mim. Ixi. Muito puxão de orelha. Eu tomei tanto puxão de orelha, cara. Nossa, você não tem nem ideia. E as desvantagens é que você arruma muito inimigo. Ninguém é, velho. Muito inimigo mesmo. Você entendeu? Muito inimigo, principalmente... Gente invejosa? Não, inveja eu acho que não, porque qualquer cargo na sua vida é possível você alcançar. Depende da sua força de vontade, entendeu? Então, o problema é esse. É só inimigo que você arruma, entendeu? Você tá numa sala que tá mandando um pedivado pra você, você vai lá, você dá um bloco e dá um banzinho de três dias, mas suave. Beleza, então vamos pra próxima. O Jamer Ferreira tá dizendo aqui alguma coisa que não me faz muito sentido. Ele tá dizendo assim, ó, mais missões com recompensa de rap. O que você acha? Eu acho que ele tá achando ruim porque as missões tão dando pouco quest, né? Aí tem arma pra caralho e não tem... É, vamos passar o raciocínio pra você, né? Que pouca gente pensa como... É que nem eu falo, o player pensa como player. Então, é o seguinte, imagina você que todas as armas agora estão no quest permanente. Tá, ok? São armas boas, certo? Armas PV boas e estão na versão permanente, tá? O jogo hoje, eu acho que, se eu não me engano, ele dá 500 de quest por dia, se eu não me engano. São cinco missões que dão 100 de quest por dia. Então, se eu colocar 10 missões com 100 de quest por dia, ele vai fazer uma quantia de 1.000 quest por dia, tá? Com 10.000 quest, ele vai lá e vai comprar uma arma permanente, tá? Então, em 10 dias, ele vai comprar uma arma permanente. Em um mês, são três armas permanentes, se ele jogar nessa frequência. Então, assim, vai chegar uma hora que ele já vai ter todas as armas permanentes. E aí, qual que vai ser o interesse dele jogar? Nenhum. Porque foi o que aconteceu no NA, você entendeu? O pessoal lá tem 300 páginas de arma, você entendeu? E acabou que o jogo empapuçou, entendeu? Empapuçou, tipo assim, juou. Já tenho tudo aqui nessa bosta, já tô no nível máximo, o que eu tô fazendo aqui? Você entendeu? Então, é uma forma de deixar, fazer com que as pessoas joguem pra conseguir. Você entendeu? Não doar pra eles, tem que jogar pra conseguir. Você quer estar lá, você tem que jogar todos os dias, juntar o seu quest, pra você pegar aquela arma permanente. É assim que funciona. Temos que fazer os players jogarem. Você entendeu? Não encher a conta deles de arma e ir pra eles parar pro servidor. Não. Eles têm que jogar. Por isso que é pouco quest por dia com as armas que tem lá. Porque são as armas que o pessoal... Deixa mais justo, né? Pra as pessoas que tem pouco tempo pra jogar. É. O cara não precisa se matar, né? Tipo, o cara, porra, caralho, eu queria essas armas, mas eu tenho que me matar pra pegar elas. Então, a gente... Caralho, que massa. Eu só jogo duas horinhas por dia, tá de boa aqui, vambora. É, então. Jogo duas horas por dia, pego, vou lá, compro uma arma permanente por dia e aí. Chega uma hora que acabou. E aí? Então, essa é a ideia. É fazer a pessoa jogar pra conseguir. E tem que ter essa dificuldade. Porque qual é a graça de você ter um servidor sem dificuldade nas coisas? Beleza. Vamos botar pra seguir aqui, então. Vamos lá. Eu acho que o Carlos Magnus, ele tá perguntando uma coisa só de zoa mesmo. Porque o Oiton tá explorando um ponto de vista. Tem uma pergunta aí. Os hackers vão tomar van todos? Van? É, a van... Eu não sei se eles vão tomar... Ele, eu acho que ele tá perguntando se... Ó, Carlos, você já respondeu já. Então, eu vou pular a sua pergunta. É. O Ivo Fernandes Silva, o Redshot, ele tá dizendo aqui. Que dia vai ser? A Quero tá lá. A Quero tá lá. Ah, tá. Meu Deus do céu. O pessoal tava meio revoltado se lhe. É. Ó, o Magno Henrique, ele tá perguntando aqui, ó. Em alguma atualização futura, haverá um canal específico para confronto de clãs? Olha, é... O servidor global, em geral, ele não suporta isso, tá? E pra ele poder suportar isso... Tem que mudar em guine, né? Vai, tem que mudar em guine. E aí é o seguinte. Muita gente aí com PC de... Que não tem condição de ter um computador um pouco melhor. Não vai poder jogar. E é um jogo free. É um jogo grátis. Você entendeu? É... A gente tem que explorar essas pessoas. Então não adianta a gente deixar o jogo pesado pra cacete e fazer o player parar de jogar. Você entendeu? Tipo, infelizmente, pra muita gente que tem o Windows 32 bytes, o jogo vai parar de funcionar. Porque ele vai... Ele requer mais memória RAM. E com 32 bytes é... Você sabe como é que fica, né? Com a carroça. É, aquela meia... Fica meio uma... Meia bostinha, então... Mas em todo caso, o... Seria, tipo, desnecessário, já que a gente tem um oficial, né? Então, cara... O oficial, ele praticamente é uma guerra de clã ali, né? O pessoal vai com line mix... O pessoal não sabe. O oficial, cara, ele é uma... Olha, de todos os jogos que eu jogo... É que eu jogo um jogo pra cacete aqui, cara. O oficial do Mars, né? Que o nome do jogo é Mercenário, né? Ele não é ZMR pra gente. Mas o global é Mars. Que é o Mercenário Online. O oficial, ele não é só exclusivo de... Tipo, da Instax Exo 5, da Emaster, do Hazard Diopos e do Chinês. Não. Eles querem deixar o jogo super seguro. Acabar com tudo. Pra quê? Todos os players de todos os lugares do mundo... Se conectem? Se conectem. Você pode ver. Entra na interface... Entra na interface do... Do... Do oficial. Lá no cantinho tem rank. Clica lá. Vai abrir uma guia, uma página na sua internet. Aquela guia lá é o rank global. É o rank geral. Então, a ideia é premiar com coisas fodas, entendeu? Em dinheiro, eu não sei. Mas pra ter esse suporte que eles fizeram, essa ideia deles premiar, então é uma coisa que eles vão premiar com uma coisa foda, entendeu? Então não é só... Não vai ficar só aqui no servidor da Exo 5, aquele rankzinho lá, primeiro, segundo. Em massa, não. Não. Eles querem fazer uma coisa geral. Rank PVE e Rank PVP, que é o rank da partida oficial. Então não é esse mundinho que o pessoal acha, esse ovinho que o pessoal tá achando oficial. Ah, oficial é aquelas partidinhas que tem de... Não, oficial pra eles é uma coisa séria, entendeu? Que tem um volume, assim, uma coisa muito grande por trás dele que o pessoal nem imagina. Você entendeu? Se um dia eles conseguirem fazer com que os hackers parem e eles voltarem a mexer nisso, galera, o pessoal que joga PVP e oficial vai pirar, cara. Porque vai jogar com... Seria um sonho, né, bugado? Ter o oficial interligado com os outros servers. Oxi, ia ter... Vai ser interligado. Você vai estar jogando com o pessoal da China, pessoal, você entendeu? De todo lado. O ruim seria só pra ver como é que seria a lógica, né? Porque o IP, tipo... O host que caísse ia ser fora, né? Não, porque... Não, aí existe um outro sistema interno deles, você entendeu? Que, tipo, faria um encontro dos dois servidores, você entendeu? Seria, tipo... É meio difícil. O NA, né? No caso, eles colocaram um servidor, tipo, no meio do mundo pra ninguém se fuder. Não, é uma outra coisa. É como se fosse uma catraca de bicicleta. Quando a corrente fosse passar por cima, você pode ver que a... É, tipo, só pra explicar pro pessoal entender. Você entendeu? São vários gomos. Só que, assim, na hora que um gomo passa por cima, tipo, que é a entrada das salas, um vai disputar com o outro, só que cada um vai ficar fixo no seu ping, entendeu? Não vai ter essa modificação que o pessoal tá com medo, não, de te jogar com o ping 300, 400, não. Se você tem o ping 42, você vai jogar com o ping 42. Se o cara lá na puta que pariu tiver com o ping dele 12, ele vai jogar com o ping dele 12. Você entendeu? Porque vai ser... É um sistema bem foda. Eu ainda não entendi direito como eles vão fazer. Eu tô quase entendendo. É que é bem difícil mesmo, mas é que os caras são japoneses, né, velho? Então, o japonês é foda. É, vamos ficar na expectativa. Isso tem alguma previsão? Será que vai demorar muito? Vai relar o negócio ainda do... Do... Como é que é? Do FBI, não. Como é o nome da empresa? A Interpol, né? Pra ver... Vamos ver se param de fabricar o hacker pra depois a gente sonhar com isso, então, no caso, né? Não, então, é... Então, agora eles estão cuidando disso. Eles já estão tratando isso aí com polícia. Se eles vão colocar a polícia no assunto. E assim, galera. A CESO5, ela trabalha de uma outra forma que as empresas gamer trabalham, entendeu? Ela avisa muito o player, tá? O pessoal criticou muito esse servidor no início, tá? Eu briguei com muita gente. Briguei mesmo. Porque eu entendia, como eu tô um pouco mais perto deles, eu entendo qual que é o programa que eles querem usar. Então, assim, eles não acham certo fazer o que é em massa. Não defamando o servidor. Eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui falando qual que é o melhor e qual que é o pior. Só que, assim, eles não concordam em dar armas de graça num drop fácil pra deixar o jogo monótono, você entendeu? Sem ter uma objetividade, você entendeu? Eles não concordam com isso, tá? Infelizmente, o nosso cash, ele é abatido no valor dele, é em dólar. Então, toda vez que o dólar sobe, infelizmente, vai subir também, tá? Não me pergunte se um dia baixar, se vai baixar, que eu não sei responder. Mas, quando sobe, vai subir também. É, se ele for coerente, vai baixar. Se ia baixar também, que eu acho difícil. Mas, é isso aí. A empresa não tá de olho fechado, tá? Não tô falando isso da boca pra fora. Pra que se tivesse alguma coisada, e se acontecer alguma coisada, eu deixo minha palavra pra vocês aqui. Que eu venho a público e eu vou jogar merda no ventilador, tá? Olha. Eu não acho legal isso, eu acho que tem que ter uma transparência. E essa transparência, eu vou tentar passar pra vocês o máximo que eu puder. Tá? Então, assim, a empresa tá trabalhando, eles querem acabar com os hackers, eles sabem quem são já. Você que passa muito nervoso, fica discutindo. Galera, não revidem com xingamento no chat do canal. Porque, vamos supor que eles tenham, esses hackers têm amigos também. Eles podem tirar print lá, você toma um ban à toa, porque xingou e, você entendeu, é... Não revidem. Joguem tranquilo. A ideia, assim, falando, eu falando com vocês, o oficial eles vão entrar, vocês não vão saber quem que é quem. Mas, na sala, se vocês estiverem jogando, tentem jogar, tipo, esperar a sala fechar primeiro pra dar o gol, você entendeu? E fechar aquela vaga que ficou sobrando. Se puder quitar os hackers da sala, quito os hackers da sala. Liga o Fogo Amigo. Liga o Fogo Amigo. Se tiver um hack lá, descarado, você mete logo o bala lá no começo, que ele não tem nem... É só você usar a cabeça e ligar o Fogo Amigo, você entendeu? Tanto que o oficial, em breve, vai estar com o Fogo Amigo, você entendeu? Olha, mas se passa... Porque assim acaba os cafés com leite, né? Porque é ruim de jogar o oficial, porque os caras metem bala, duas, três, quatro, cinco AT em cima da galera, mas... Como os amigos não estão levando dano, eles não estão nem aí, foda-se. Uh, toma aí. E existe um... E o importante de você jogar com o Fogo Amigo é que logo entra um esquema no jogo, que eu não posso falar muito aqui, mas vai ser um esquema que o cara... Que vai dar dor de cabeça, que eu acho que eu sei, né? Porque o iBot vai detectar o amigo, vai se fuder, eita pô, é meu amigo, caralho. Exatamente, exatamente. Então logo, logo eles estão colocando isso no jogo também. Então quem estiver jogando... Seria interessantíssimo isso. Vai se fuder, porque vai matar o próprio amigo. Pois é, velho. E pra isso funcionar, o pessoal vai ter que jogar em Fogo Amigo ligado, só que eles não podem tirar... Podem ligar essa porra, é até melhor, porque chega de jogo café com leite, já tô cansado, os caras levando duas AT no pé, e o amigo saindo vivo. Mas é isso aí, galera. É o que eu tenho pra falar isso aí pra vocês. Espero ter tirado alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida aqui, alguma pergunta que vocês não fizeram, quiser fazer, a minha página, depois que o Dragoa puder colocar aí, o pessoal faz a pergunta na página do dia. Galera, pra quem não conhece, a página do Dark é essa aqui, ó. GM Dark Monster, a Sexo 5. Aqui no Face, tá vendo? Vocês botam aqui na procura do Face, que acham, tá vendo? GM Dark, acha rapidinho. Aí vocês vão perguntando, vão enchendo o saco dele aqui, o senhor não vai perguntar a ele que... Só não diga assim, manda nudes, tá ligado? É, eu já quase apanhei da manhã por causa disso, né? Porque o pai falou que ia mandar nudes. Eita, e a gata do jeito que ela é ciumenta, hein? Eita. Dona, mentira! Ó, vocês estão ouvindo isso aí, não estão? É, é, é. Ó, pronto, Dark, não tinha mais perguntas mesmo pra responder, você já deve ter visto aí que as três últimas perguntas são perguntas inúteis, que eu me perdi. Cadê as perguntas, caralho? Ah, eram perguntas inúteis mesmo, não tem muito o que falar sobre isso, né? É. É, e vamos finalizar por aqui. Mas antes, 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 eu gostaria de dar, de perguntar duas coisas, tá ligado? Minhas perguntas, tá ligado? A primeira pergunta, não seria interessante liberar um oficial valendo, primeiro, uma premiação bestinha, tá ligado? Só pra galera ir se divertindo, por mais que tenha hacker, a galera vai denunciando, vai filmando, e se limitar, digamos, a level 25, pelo menos os hackers que foram banidos não voltarão tão fácil, né? E a galera vai brincando à noite, pelo menos. Porque é o seguinte, se você já, se sem prêmio, os hackers já estão do jeito que estão, com o prêmio vai piorar. Porque sempre vai ter aquele cara que vai comprar o hacker pro amigo, entendeu? É porque o problema do hacker é banir quem não botou cash, tá ligado? O que é chato, tá ligado? Isso que é o chato, tipo, ah, o cara tá roubando, beleza. A gente denunciou ele e foi banido. Porra, se o cara foi banido só de graça, tipo, não tinha cash nem nada, é que fica chato. Mas se o cara tiver cash, oxe, dá uma graça até. Uma coisa que esses hackers não estão colocando na cabeça é que eles acham que eles são, é burro eles já são porque estão usando, né? Mas pra confirmar que a burrice deles é imortal, é que eles esquecem que tem o IPzinho deles, né? Pois é. A gente sabe que eles acham que eles não estão com a fake. E eles acham que a gente não sabe quem são eles no fake. A gente não sabe quem que é as contas. A gente sabe até quem é a mulher deles, a gente sabe. A mulher é filha. Só quero que a hora que cair, não venha no Facebook e falar que eu fiz porque eu sou um cara que eu sou vingativo, como aconteceu algumas vezes aí, que eu levei pro lado pessoal. Tá? Porque não vai adiantar, vem falar, ah, eu não usei nada. Não usou naquela conta, mas se você usou e seu IP ficou registrado, amigão, tchau. Pois é. Olha lá. E o que que eu ia perguntar, meio que eu não sei. Pronto, eu lembrei. Dark, tá ligado que no chinês e no Hazard Ops tem um sistema de ranking, tá ligado? Que é exatamente aquele ranking que tava conversando aí, que é o ranking global, tá ligado? Sim. Mas tem um individual de cada servidor lá, que é de PVE, tá ligado? Sim. Não seria interessante implementar pra dar graça pros PVE jogarem, velho? Pra galera tipo, pô, eu quero fazer o ranking. Eu quero fazer o record nesse mapa aqui. Eu quero ver quem quebra, tá ligado? Que é isso que tem no Hazard nos chineses. Os caras pegam o mapa, botam o record e deixam lá. Bem bonitão no site, pras pessoas verem quem é o dono do record. Pô, mas que não vale a prêmio. Não sei se vale prêmio. Mas tá lá, a brincadeira lá deles lá, tá aqui, ó. O record foi tantos mil pontos aqui nesse mapa aqui. É que é o seguinte, gente. Eu vou falar pra vocês. Esse ranking, na verdade, a gente pode usar. Só que qual que é o problema? O problema é os hackers, cara. Os hackers vai ser tudo topado no ranking. Tem gente lá no Hazard Ops mesmo que eu já vi. Eu já vi, não. Já falaram pra mim. Eu já fui lá. Eu já olhei. Tá no ranking lá. Só que tá usando o hacker foda no PVE, entendeu? E só porque gastam a fortuna no jogo, tá protegido. Porque lá, a política lá é bem brasileira, né? Tipo, você foi pego de hacker, você toma sete dias de ban só. Então, esse é o problema. Então, não adianta, cara. Se bem que evolui, né? Sete vai pra quinze. Depois de quinze vai pra trinta. Depois de trinta... Mas, cara, raramente vai ser banido. Não adianta você ficar banido por causa que sempre vai poder fazer uma fake, cara. Esse é o problema. Você tem que... Gente, o pessoal tem que entender o seguinte, galera. Denúncia anônima. Tem que denunciar. Você sabe como funciona? Como funciona o hacker? Dark, como funciona o hacker? E falar em denúncia anônima. O hacker funciona assim, 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 assim. Chega em mim. Me chama no chat. Dark, eu vou ajudar você aí. Galera, você tem que entender o seguinte. Independente... Ah, mas eu vou ajudar você, eu não vou ganhar nada. Vai, porra. Você vai ganhar. Você vai ganhar um servidor limpo. Você vai ganhar apenas dor de cabeça. Você entendeu? Porque o que essa galera aqui fica acoitando os hackers não entendem? É que acha que não tá de boa. É amigo meu, tá de hack. Mas começou assim, galera. O NA se estragou. Foi por causa de um só, tá ligado? Um que começou. Aquele que começou, criou o ódio daquele outro cara que morria. Aquele cara que morria também comprou e pronto. Era fogo contra fogo, galera. Eu cheguei num dos hackers aí, que é o mais conhecido do jogo aí, né? E tive um particular com ele, né? E a gente tenta sempre apelar pro lado humano do hacker. O racional, né? E ele falou assim, cara, que ele tá usando o hacker mesmo porque o pessoal criticou muito eles, ou muito ele. Mas, meu, eu acho que o hacker, hacker mesmo, ele... Se o cara for bom, ele tem uma segunda chance. Você entendeu? Tem hacker aí, ó, que o pessoal criticava pra caramba. Parou de usar hacker. Tá me ajudando pra caramba no servidor. Você entendeu? O pessoal zoou ele demais. Eu vou até falar quem que é, que é o Jux, tá? O pessoal zoou ele demais. Ele mereceu, porque ele foi um belo de um Zé Ruela. Mas ele é um cara que parece que ele melhorou, cara. Ele tá me ajudando. Você entendeu? E... Ele tem a continha dele lá que ele não quer falar pra ninguém quem que é ele. Que até agora ninguém denunciou nada. Porque ele quer jogar de boa. Se quer jogar sem ser zoado. Porque, pô, o cara zoou hackers, se alguém ficar sabendo quem é ele... Fica queimado, velho. Vira uma piada. Mas ele tomou jogada na cara. Ele tá fazendo o possível pra melhorar. E tá me ajudando bastante. Até agora eu posso dizer que tem quatro pessoas que me ajudam bastante com esse negócio de hacker. E ele tá no meio aí. Só que é isso aí, galera. Se vocês souberem aonde é o programa, como faz pra fazer o programa... Não tô falando do programa específico, porque existem vários. Mas se você souber de um que realmente funcione, chega de mim. Fala o que é. Que na hora... Faz um vídeo explicando. Isso. Só que manda só pra mim. Põe não listado no YouTube lá, me manda pra mim. Na hora que você quer mandar esse vídeo pra mim, na hora o hacker já vai parar de funcionar. Entendeu? E outra... Aí, galera. Fica a dica. Não fica achando que... Sim, tá. Fala. Pra não ficar muito longo o vídeo. Vou falar rapidinho. Já tá longuíssimo aqui. Já tá com 47 minutos. Já vai aqui. Então, beleza. Só pra falar. Galera, o pessoal tá reclamando aí que a gente não tá dando banho em alguns hackers. Gente, fazer o vídeo do hacker não edita o vídeo. Manda o vídeo bruto do jeito que vocês gravou. Quer botar corneta? Bota. Mas deixa o puro. Outro purinho. De certinho. Não, é bom você nem fazer nada. Não coloca música de fundo, não coloca nada. Se gravar alguém xingando no fundo, você manda desse jeito mesmo. Não edita o vídeo. Qualquer empresa gamer que você faz um vídeo editado pra banir um hacker, eles vão pensar duas vezes. Então, gente, não edita o vídeo, tá? Se você tiver vários vídeos daquela pessoa, faz várias denúncias, mas sem editar. Entendeu? E é isso daí mesmo. Só isso que eu tenho que falar pra não ficar muito longo. Beleza, é isso aí mesmo. Beleza, galera. Vamos ficar por aqui. Esse foi o Dark Moncha, nosso GM. E eu espero ter ajudado um pouco o servidor, contribuindo com as informações, já que o pessoal tá meio apreensivo aí, porque o servidor anda meio bem pra baixo, as pessoas estão meio chateadas em jogar. E o pessoal quer esse update, Diego. Tenta botar o mais rápido possível pra ver se o pessoal anima mais. E vamos trabalhar nessa parte do oficial, porque o pessoal realmente tá querendo jogar à noite, tá ligado? Pra se divertir. Porque não tá dando mais, o pessoal não tá mais conseguindo jogar esse campeonato da e-export no final de semana, porque demora muito, muita burocracia e cansa, cansa muito. Beleza. A gente vai fazer o possível aí pra deixar o servidor aí no gosto de todo mundo aí. Beleza, galera. Vamos ficar por aqui. Valeuzão. Abraço. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Não esquece de compartilhar pra casa. O seu amigo tenha ouvido as palavras do nosso amigo Dark. Bote esse vídeo pra andar, viu? Porque senão o pessoal vai pensar que o Dark tá de mãos atadas. Mas não. Ele tá fazendo a parte dele. O problema é que demora, meu velho. É um processo muito complicado. Então, valeu seus putos. Abração e fui. Fui.